O que é performance para você, para a sua empresa? Se você tem uma empresa de contabilidade que busca entregar aquelas questões básicas que eu costumo falar, das datas de PSC, de prova, de balanças, você despede e social, você tem um perfil específico de equipes de alta performance. Se você tem um perfil mais consultivo, que atende a clientes um pouco mais sofisticados no estilo de escritório boutique, a sua equipe de alta performance vai ser diferente. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que primeiro fazer uma reflexão interna sobre quais são as métricas que eu valorizo em termos de resultado para a minha empresa, metas de produção, metas de qualidade, metas de satisfação ou experiência do cliente, metas de prazo, metas de custo. E aí eu consigo entender qual é, começar a entender o perfil do que seria uma equipe de alta performance. E aí